A terça-feira em Oswaldo Cruz é de sol o dia todo sem nuvens no céu, noite de tempo aberto também sem nuvens, pouquinho mais agradável o clima, amanhã já teremos máxima de 29 graus com mínima de 13 graus durante a madrugada a previsão do Instituto Climatempo de Meteorologia. Miguel Semi-Joias Semi-Joias Joias de Prata Joias de Aço Miguel Semi-Joias Semi-Joias